Você iria pra um Big Brother? Gente, eu tenho um filho pequeno e eu depois, assim, de ser mãe eu não consigo me ver longe dele sei lá, eu penso assim, uma semana vai, sobrevivo, duas começa a morrer, três não dá, assim então, eu tive algumas propostas de reality e eu e eu falo, cara, não consigo ele vai fazer sete anos esse ano então, eu acho que sete anos, começa o cordão umbilical eu espero, vamos pensar que começa, né? quem sabe esse ano, então bom dá uma desafrouxada tá aí, livre, já aí, gente, vamos lá mande os convites